Se inscreve no canal, boa noite, deixa o like, hoje eu vou mostrar o meu caminhão, só o meu caminhão da patrulha clínica. E como é que funciona? Essa é a conta que abre. Qual partilha? Deixa eu mostrar aqui para os teus amigos do vídeo, né? A conta abre, ó. O que tem aí? Ele fecha. E isso daqui, ó. Essa, essa escada sai. E sai, mas sai para botar onde? Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui e aqui. E aí os cachorros não sobem? Os cachorros não sobem. Isso daqui levanta. Meu Deus, tomei um susto. O que é isso que tu jogou aí? Abre. Bota de novo para os amigos ver. Eu faço replay? Replay, replay. Vou botar, vou mostrar de perto aqui como é que é. E aí como é que faz? Gira. E solta assim? E solta. Girei e solta. Tá, e o resto do caminhão que tem ali para mostrar? Gira. 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 Abre. E aí. E aí? Gira. Faz barulhinho também? Esse aqui faz barulho Esse aqui também faz barulho Esse aqui abre O que que abre? Esse aqui tem o carro Esse aqui tem a mangueira Que bota no carro Pra apagar o incêndio Aqui apagou o incêndio Essa mangueira Isso daqui abre E aqui vem o cachorrinho Ah, é a cabine do piloto Aqui é a cabine do piloto Isso aqui é pra tirar o som e botar o som Ah, que legal Do outro lado também tem? Do outro lado tem Então vira o caminhão pra mostrar pros amigos Do outro lado tem uma garra Ah, que legal essa garra Que dá pra prender E atrás tem um negócio que atira também, não tem? Tem um negócio que atira Atira de novo Hum, que legal A gente fez o replay A gente fez o replay de duas coisas Então é isso o caminhão, né? Sim, e também tem o outro lado Então é isso Se despede dos amigos Dá uma boa noite Boa noite Não se esqueça de deixar o like E se inscreve no canal Deixa o like E se inscreve no canal E se inscreve no canal